Olá pessoal, para vocês que são os grandes no canal do Me Conhece, eu sou a Liza Mori Estou aqui no meu cantinho, perto da minha penteadeira, porque acabei de gravar um vídeo agora sobre meus perfumes, então para não ter que montar acampamento em outro lugar para poder gravar o vídeo com luz e câmera e tudo mais a gente ajusta a foto então eu vou continuar aqui para poder gravar esse vídeo para vocês então o vídeo de hoje aqui é meu lar então mais um vídeo de esse velho, entrando já na reta final e a partir do momento que a gente vai morar em outro país leva com a gente várias sensações leva com a gente tudo aquilo que a gente da vida que a gente fez antes de tomar essa decisão de ter essa escolha de ir para outro lugar de ir para outro país eu acredito que não seja só para outro país seja também para se você se casou e você foi morar em outra cidade foi morar em outro estado longe da sua família então é assim um misto de sensações que só realmente quem foi construir a vida a família longe de tudo aquilo que era o nosso o nosso habitual a nossa rotina daquilo que era a nossa zona de conforto que acredito que é isso antes a gente estava aquela nossa zona de conforto levava a nossa vida e depois a gente vai para outro lugar e sai um pouco dessa zona de conforto porque é tudo novo é tudo novidade muitos me perguntam Lisa, mas você não teve medo de ir morar em outro país de fazer sua vida longe de construir sua família longe eu sempre falo que eu não não tive medo porque eu sempre pedi muito a Deus para eu poder eu sou eu sou para quem sabe eu sou evangélica tenho uma criação evangélica apesar de hoje eu quase não ir muito à igreja aqui porque é complicado porque a igreja só tem culto só no domingo de manhã perto da minha casa então eu sempre pedi muito a Deus para preparar uma pessoa boa para eu me casar para eu construir a minha família que o meu sonho sempre foi eu construir a minha família e ter a minha filha eu sempre sonhei em ser mãe de uma menina sempre sonhei em ser mãe de um filho quando eu conheci meu marido e mora na Suíça e tudo mais e mora na Suíça eu teria que vir morar na Suíça não, eu não tive medo por quê? porque a gente não pode ter medo da Bento eu me sentia abençoada eu sabia que era Deus atendendo as minhas orações eu sabia que era aquilo que eu tinha pedido para Deus uma pessoa boa para construir a minha família um bom pai de família então eu acredito assim que a gente não pode ter medo da Bento então aí vim para cá morar na Suíça e construí a minha família e às vezes as pessoas fazem certas cobranças e dizem que por a gente estar bem por a gente estar adaptado por a gente levar uma vida tranquila por a gente estar adaptado e estar bem, né? nos cobra por não demonstrar que a gente sente falta do nosso país e aquilo, gente a saudade a gente sente sentir falta do nosso país não quer dizer que a gente tenha que estar infeliz aonde a gente está isso não serve para a gente que mora fora do Brasil ou que mora em outro estado também não, a gente pode sentir saudade termos se adaptado e estar estando bem no lugar onde a gente acabou escolhendo para viver eu até costumo dizer que eu não escolhi morar na Suíça a Suíça é a que me escolheu para eu poder vir para cá estar bem aqui não quer dizer que a gente esqueceu o nosso país eu vi um vídeo de um rapaz que ele mora na França o nome dele é Max ele é muito engraçado ele é nordestino o nome dele é do Ceará que ele fala assim em um poema ele lê um poema um dia atrás no canal dele e que reflete assim todos os sentimentos que nós que estamos expatriatados de nós que estamos longe do nosso estado do nosso conforto do nosso zona de conforto que era a nossa cidade o nosso mundo e ele diz assim não confunda saudade com vontade a gente pode estar com saudade sem estar com vontade de retornar a gente pode estar com saudade estando bem onde a gente está e saudade assim é um sentimento que a gente acaba tendo que conviver e é diariamente não quer dizer que a gente esteja todo dia triste porque está com saudade isso não quer dizer que a gente não sinta um pouquinho de saudade um dia mais forte outro dia a saudade é um pouco mais leve outro dia a saudade aperta tanto o peito que a gente chora então a gente acaba tendo que conviver sim com saudade saudade de momentos que a gente não vai poder estar convivendo diariamente como era antigamente a gente não pode sempre ir a um aniversário de um parente a gente não pode mais ter aqueles almoços em natal a gente não pode mais participar de amigo oculto de família porque a gente está longe e a gente não pode ter aqueles dias alegres entre família rindo em momentos de fotos né então isso então fotos de família tem cinco anos que eu não participo mais em fotos com primos fotos com com a família em geral só quando eu vou ao Brasil tiro fotos com a minha mãe com as minhas irmãs e assim então saudade é assim é um sentimento que a gente tem que conviver e aprende a conviver e tem dias que a gente sente saudade que no corre-corre a gente nem sente que sentiu saudade é aquela lembrança ai não falei com a minha mãe hoje e naquele corre-corre você não fica triste por ter falado com a sua mãe hoje que o corre-corre da vida ai depois eu ligo pra ela então e assim a gente vai levando e assim quando eu vou ao Brasil eu choro antes de eu começo a chorar umas semanas antes né que tá chegando o dia choro na hora de choro quando chego no galeão e choro quando chego em casa e sou recepcionada em casa mas às vezes a felicidade é tão grande que eu tava tão feliz na última vez que fui ao Brasil pra poder minha mãe minhas irmãs é ver a minha filha um pouco maiorzinha né que tinham visto quando era bebê que eu nem chorei quando cheguei que era muita felicidade mas chorei na hora de entrar no carro pra poder vir embora e ir pro aeroporto mas eu chorei na hora de entrar no carro pra ir pro aeroporto mas sempre assim quando a gente chega em casa lá na minha mãe depois de alguns minutos a sensação é de que parece que eu não tinha saído de casa ainda parece que eu nunca tinha saído de casa parece que eu sempre estive ali é aquela sensação de aqui é o meu refúgio aqui são as minhas origens então é aquela sensação de que eu pertenço àquele lugar é é como se eu é um elo que parece que nunca foi interrompido em alguns momentos né que eu já moro aqui na Suíça vai fazer vai fazer cinco anos então é uma sensação muito muito gostosa de que cheguei estou eu pertenço a esse lugar então é esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado estou no Instagram rolizamori vida na Suíça beijo pessoal fiquem com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo